E aí galera do AllBlue, bem-vindos à segunda parte do gameplay de Abzu! Eu estou ansioso, porque agora, além das minhas impressões, teremos as minhas surpresas. Tomara que não tenhamos sustos nesse vídeo. E vamos embora galera, não esquece aí de deixar o seu like e assinar o canal. E vamos lá continuar essa jornada. Se tiver susto, eu estou fudido, porque o som está alto. Continuando de onde paramos no último vídeo, temos essa correnteza aqui, vamos nadar. Tomara que esta porra não me leve para... Eita, você não tem nem escolha, não tem escolha. Peixinhos aqui... Caralho, o porra foi essa? Ah, isso é bom para mim? Tudo bem. Olha, peixes diferentes e mais uns aqui, ó. Foda. Eu estou no mega booster aqui, velho. Caralho, que visual encantador desse jogo. Puta que pariu. Caralho, eu vou para onde, porra? Golfinhos. Caralho, galera. Que demais, que experiência. Não me vejam jogando apenas. Joguem esse jogo. Caralho. Caralho. Quanto peixe. Puta que pariu. Tubarão não, caralho. Vai, vai, vai para bem longe daquele tubarão, filha da puta. Uhul. Uhul. Meu Deus, que jogo. Não, não vamos parar agora. Caralho, velho. Para onde eu vou? Vamos lá pegar aquela concha. Aquilo é um golfinho, né? É bom que seja mesmo. Ah, será que a gente pode pegar carona nesses golfinhos também? Temos peixes diferentes. Vamos ver aqui. É, galera. A gente pode. Yes, we can. Mas a gente está indo para onde? Vamos largar esse golfinho. Eu vou me agarrar em você. golfinho, mas você me leva para lá, para baixo? Não, não está com cara de quem vai me levar para baixo, não. Olha, mais um amiguinho. A gente já sabe, né, que ele enfia o braço dentro do cu do robô. Vocês já estão bem acostumados com isso. Quer dizer, não com o braço dentro do cu, mas com essa cena aqui que ele consegue um amiguinho. Então, vamos continuando. Olha, uma esfinge. Outra esfinge. É um combo, né? Você acha um amiguinho, acha uma esfinge de tubarão. Essa está com um pouco de areia em cima. Vamos lá, meditar. Vamos ver se através da meditação a gente encontra o caminho. Eu estou meio perdido aqui nessa grande área. É, acho que... Foda-se. Vamos achar. Esses golfinhos estão muito loucos aí na balada. A gente veio dali, caralho. Para onde é que a gente vai, velho? Olha, Dory! Caralho, galera. É muito grande. Mas está tendo um limite aqui. Será que os peixes estão me guiando para onde eu tenho que ir? Eu estou com a impressão de que aqui eu vou encontrar o mesmo beco sem saída. É, tipo Star Fox. A gente chega no limite e volta. Bom, viemos daquela abertura. Já achamos amiguinhos. Interagimos com este íngio. Foi daqui que a gente veio? O que é isso aqui, velho? Ali tem um coral. E vai continuar a correnteza aqui, né? Robozinho, faça a sua parte! Pé da puta. Vai, caralho! Caralho! Lembra muito a cena de procurando o Nemo. Quando a gente pega esses grupos de peixe, a gente ganha tipo um boost, né? Eu quero pegar o máximo. Vai que eles vão me defender dos tubarões aí depois, né? Não sei. Opa! Ah, nem sei se eu peguei. Peguei a concha. Baleia, baleia. Beleza. Uhul! Caralho, que jogo! Puta que pariu, velho! Que sensação! Opa! Que foda! Mas estamos numa área cinza, galera. Melhor o boneco, boneco! Virar do cabeça pra baixo foi muito engraçado agora. Vamos seguir a luz ao blue! Esse jogo tem um significado, né? A gente ter começado a jogar Abzu pra o gameplay. Porque o fundo do mar, ao blue, onde tudo se encontra, né? Muito foda, velho. O ao blue e sua simbologia. Será que dessa vez teremos algum desafio? Caralho, essa porra desse robô me assustou agora. Bom. O Cleo. Mais um pilar. Espera aí. Ah, o outro já está ali. Aqueles dois estão vazios e temos o próximo agora. Vamos lá. Vamos lá. Que porra foi essa aí que o pé de pato do mergulhador ficou brilhando? E mais uma vez ele dá um pouco da sua essência, da sua energia pra o núcleo. Ah, que legal. Tivemos raios no primeiro. E agora as orcas, né? Nesse segundo pilar de coral que está se... Reativando aí. Galera, que prazer jogar esse jogo e que acerto esse gameplay pra vocês, viu? Porra. Vamos lá. Deus, velho. Mais pinturas. Olha, tubarão. Porra, essa aqui, velho. Deixa eu ver se dá pra interagir. Nem dá. Uma luz de branco. Caralho. Porra! Tubarão, caralho. Bom, eu vou nadar pra... Onde esses peixes estão. Espero que eles me defendam. Caralho. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas... A porta aqui olha pra gente. Peraí. E esses peixes? Bom. Caralho, tem tubarão ali, velho. Caralho. Tomara que eles sejam dóceis. Vai, 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 porra. Abre essa porta logo. E passamos de área, né? Pelo que eu entendo desse jogo. Tem essa lógica desse portal triangular. Meu Deus, o que esperar agora? Mistério, né? Mais um momento da gente parar aqui, galera. Fiquei muito feliz jogando essa parte agora. Que momento. Essa correnteza, a gente nadando com os peixes. Esse jogo, certamente, é muito relaxante. Temos uma corrente aqui. Eu tô bem curioso. Mas no vídeo 3 a gente continua jogando esse gameplay. Muito obrigado a todos que estão assistindo. A todos que estão curtindo o gameplay do Allblue. Deixe o seu like, assine o canal. E até a próxima, meus queridos.